Hoje eu não vou enrolar não, então vamos lá. Se você é novo ou nova, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações. Se você gostou do vídeo, comenta, compartilha e me segue também nas redes sociais. E se liga aí, porque eu sou o GF de terça-feira, tá no ar. Pessoal, no Natal do Discovery Kids terá dois dias de programação especial, tá? Vamos lá. Entre sexta, dia 24 e sábado, dia 25, o canal do Discovery Kids vai exibir atrações temáticas na programação especial de Natal. No dia 24, a partir das 6 da manhã, tá gente? Será exibido episódios inéditos de séries como Peppa Pig e 44 Gats. The Dog e Pony Show vai ao ar às 10h15 e narra o primeiro Natal de Dog e Pony na Unicidade. O Mundo dos Humanos, a dupla instanciosa para viver esta data comemorada ao modo humano. Mas o Papai Noel precisa de uma ajudadinha. É só a causa encantada do Pony e a magia dos amigos de Friudi, colorido, tá gente? Fjord, na verdade não é Fjord, é Fjord, colorido. Podem salvar o Natal, tá? Vou pegar essa outra foto aqui. Vamos lá. Às 11h, tá gente? O canal apresenta o especial Estrela de Natal, tá gente? Que acompanha um show natalino protagonizado pelos elfos e trabalha com o Papai Noel. Todos os anos, a cada Natal, os elfos participam de uma competição musical para descobrirem qual deles acompanharam o Papai Noel e ser treinado encantado na noite de Natal. No dia da programação de Natal, também será exibido episódios temáticos de Mini Beat, Power, Rockets, Mr. Magu, Rick Zoom, Show da Luna, Lei Linguiça, Poli Pocket, entre outros, tá gente? Então, toda a programação do Discovery, entre os dias 24 e 25, a gente vai ficar temática, né? Com especiais ou episódios temáticos de Natal. E aí, pretende ver, né? Se assiste o Discovery Kids, gosta da programação, olha quais são as suas atrações favoritas. Coloca aqui embaixo. Pessoal, Progo TV é presente especial de Natal com crássicos da Nick, tá gente? Vou pegar a foto aqui rapidinho, tá? Não vai dar uma olhada muito não. Pronto. Vou tirar isso daqui que atrapalha. Vamos lá. Entre os dias 24 e 26 de... 24 não, desculpa gente. De 20 a 26 de dezembro, a plataforma de streaming gratuita Progo TV vai apresentar diariamente no canal Nick Grássico, né? Que é o 630. Episódio temático de Natal de vários desenhos animados da Nick. A programação especial era CatDog, um robô adolescente, Jinja, A Vida Moderna de Roku, Toof e Puff, Kennekel, Rogério dos Crescidos, os Tony Berry, Zay Arnold, Rock to Power, os anjinhos, Tim Neutron, o Fireboy, Chan Chan, Danny Phantom, Ivan Zouzin e o filme Albert X Mass, tá? Outros canais exclusivos da Progo, tá gente? Também exibem o mesmo período. Programação especial. O Nick e Tim, tá? Canal 766. Terá episódio temático de J. Carly, To Jackson e Buck on Screening. Já o canal Progo TV Júnior, tá gente? Que é o canal 603. Vai apresentar episódio otarino de Cow City, Animal, Skat, Dino, Dare, Dinosauri, Monkey, entre outros, tá gente? Então é isso aí, tá? Essa é a programação especial, temática de Natal aí, né gente? Natalina da Progo TV. E aí, curtiu? Pretende ver alguma animação dessa, né? Vocês já estão vendo, né? Porque já começou, né? A gente já tá já no dia 21. Começou ontem. Então comentem aqui, tá? Se vocês perceberam, se vocês estão vendo. Se não viu, ainda tá só no comecinho. Dá pra ver bastante ainda, né? Enfim, lembrando pessoal que só vão passar episódios temáticos dessas séries. No caso, episódios natalinos. Então acredito que não são muitos. Então eles talvez reprisem. Então se você perdeu, fica de olho aí que volta e meia passa a ser que passe de novo o episódio. Bem pessoal, já falei dessa notícia aqui, mas não custa lembrar, né? Que o castelo, né? A gente vai ganhar uma animação de Natal. Então é uma animação especial. Deixa eu pegar a foto aqui. Ô meu Deus. Não, não, não. É pra aparecer. Isso, aparecer aqui. Fazer download da imagem. Agora sim. Pronto. Problema resolvido. Vamos lá, gente. A Cultura e o canal por assinatura TV Rádio Bom estreou esta semana especial o Inédito Noite de Natal no Castelo. Animação que vai trazer uma história com os personagens do clássico Castelo Rádio Bom. Um dos mais clássicos, peraí, um dos clássicos mais famosos da programação infantil da TV brasileira e da própria cultura. Noite de Natal no Castelo vai o Anacultura, tá gente? Poderiam ter colocado 19 e 45, mas enfim, deixa eu terminar. Na Rádio Bom, a exibição será nos dias 24, às 8h30 e 25 de dezembro, às 16h. Em especial, faz homenagem ao autor Sérgio Marbelli, a gente que morreu em setembro, aos 82 anos, que deputou o Sérgio Doutor Victor, na série original produzida pela cultura, entre 94 e 97. A direção é de... Esse povo bota cada nome complicado, né? Depois o povo reclama, fã, você não consegue falar o nome certo. Pô, velho, eu também não sou tão craque assim no inglês, né? Kreti Seawart. Enfim, esse rapaz aí que fez a direção e ilustração e animação de César K. V. Lengina. Com o roteiro assinado de Edu Salemi. Noite de Natal. No Gostela terá narração da cantora e atriz Zezé Mota. Então tá aí, tá, gente? Pra vocês aí, né, que esqueceram, né, que é a terça especial, tô lembrando aí, tá? Dia 24, às 16h45 e às 23h45, né? Dia 25, 19h15, tá, gente? Na reprise e na cultura e na TV Ratibum. Dia 24, às 8h30 da noite, às 25h, às 16h, tá? Então tá aí, essa é a programação, tá? Fechou? Quero saber aí se vocês pretendem ver. Pessoal, a cultura também preparou uma programação especial de Natal, tá, gente? O Irmão do Jarela e outras atrações, vamos lá ver. A livro especial e inédito do castelo que eu já falei, tá, gente? A TV Cultura vai apresentar em sua programação de Natal episódios temáticos de vários desenhos animados, tá, gente? Na quinta, dia 23 de dezembro, a gente vai aoar, a partir das 7h30 da noite, o especial da Turma da Mônica, as 12 badaladas dos sinos de Natal de 2011. Na animação, o Cebolinha ajuda a mãe com a decoração cheia de alegria pela data especial, enquanto esperam pela chegada do pai com os presentes. Mas quanto alguém toca a galvaninha, é a Mônica, muito sangrada, consumiço do coelhinho. Já na sexta-feira, dia 24, às 11h45 e 16h30, a gente já vê a cultura e recebe a edição especial de Natal do programa Quintal da Cultura. Em seguida, às 16h45, com reprise, às 23h45, vai apresentar a animação inédita à noite de Natal no castelo, que eu já falei. E no sábado, dia 25 de dezembro, sendo exibido episódios natalinos de Irmão do Jorel, por Rangers de No Frye, Thomas e seus amigos, PG Mascarance, Peppa Pig, Kids and Cats, River & Royce, Riggs 1 e Molang, tá, gente? E muitos outros que passam aí na programação regular da cultura. Então tá aí, tá? Vocês perceberam aí que tanto as emissoras de TV aberta, tanto as emissoras de TV fechada, os streamers estão aí, né, preparando uma programação aí temática natalina. Eu quero saber o que vocês estão achando aí, tá? Bem, o Discovery Kids, tá, gente? É uma emissora, né, um canal de TV por assinatura, pouca gente tem acesso, né? A pruga é gratuita, mas nem todo mundo sabe ou então acessa. A cultura, acredito eu, que é uma opção mais viável pra maioria de vocês, né? Então me digam aí se vocês vão assistir, né? Comentem aí. Pessoal, um pouquinho mais cedo, o DBS, tá, gente? A gente tem a mini maratona na madrugada da Band, então se você acompanha, tá, gente? Ou então não acompanha, mas esquece de ligar aí no que vai acontecer, presta bastante atenção, tá? Se você já assistiu alguma vez aí o mais grito, ainda não, tá, gente? Nem pretendo ver, né? Eu sou uma pessoa que nesse horário aí eu tô priorizando o meu sono, tá? Tem gente aí que é doida, né? Que fica até não sei que hora esperando esse programa começar. Eu não, né? Tô dormindo. Sim, mas assim, se um dia, por acaso, tá? Eu acordar nessa faixa ou então acontecer alguma coisa, enfim. E eu me lembrar, se tiver passando, eu não assisto de boa. Vamos lá. Três episódios eu falei, quem me acompanha, as visões do fã, enfim, né? Eu falei que ia passar, eu achava, de dois a três episódios, tá vendo? Enfim. Três episódios serão exibidos de segunda a quarta por duas semanas a partir de 1 em 15. Com recesso do programa Esporte Total, a grade da Band ganhou uma folguinha a partir desta segunda-feira, dia 20, tá? Então já começou esse esquema. Ampliando o espaço do Mesa League, passa a ser exibido nesta madrugada a três episódios seguidos de DBS, né, gente? A transição está marcada para começar a partir de 1 em 15, na madrugada desta segunda, dia 20, e para a terça, dia 21, né? No caso é hoje. A mini maratona de DBS, tá, gente? Também acontecerá a princípio e no mesmo horário, na terça e na quarta. Na quinta e na sexta, dias 23 e 24, o programa deve ser exibido nesse formato adicional com apenas um episódio, tá? Na próxima semana, volta a mini maratona mais uma vez, de segunda a quarta, dias 27, 28 e 29 de dezembro. O Esporte Total retorna à grade da Band no dia 3, tá, gente? De janeiro. E com isso, mais clique deve seguir o mês que vem com o padrão de um episódio por programa. A exibição regular da série alcançará agora o fim da saga do Renascimento de Frieza, dando início ao arco do torneio entre os universos 6 e 7. Lembrando que o anime também é exibido no Band Kids para algumas cidades no final de semana, às 7 horas da manhã. Deixa eu pegar a foto aqui rapidinho. Aliás, eu quero até saber aí, na sua região tá passando Band Kids, né? Tem algumas regiões que parece que tá passando, mas não nesse horário. Parece que tá passando nove e pouca. Coloca aqui embaixo. Se não passa, passa o que na sua região, tá, gente? É muito importante que vocês comentem aí, que vocês participem, tá? O Mais Gris que estreou na Band no último dia 15 de novembro é para as passagens pela Rede Brasil, inicialmente, como sempre, para ITV e Loading. O programa discute pautas do universo e da cultura pop, com apresentação de Thaís Matisse Fuji, Rita Ferreira e Jefferson Kayo, tá, gente? Acompanhados da exibição de Dragon Ball Super nesta fase. O programa agora faz parte do Grig & Hiry, tá, gente? Grig & Hiry, uma marca de entretenimento de Fábio Martins, empresário da área de medicamentos, contando com a cuidadoria de Angelote e licenças, usado pelo lançamento de produtos de diversos animes, como Naruto e Dragon Ball Super, tá? Então, tá, gente, a partir de ontem, né, dia 20, a gente tá no dia 21, o Mais Gris que começou um pouquinho mais cedo e tá passando, tá, gente? Dois episódios a mais, então se liga, depois você pode estar até não entendendo, nossa, pulou, o anime pulou essa parte, pulou, não é que pulou episódio, é porque eles estão passando, segunda, terça e quarta, três episódios, então, se você não sabe ou se você... Enfim, é aquele meme, né, se não sabe, tá sabendo agora, mas mesmo assim, tá, gente? É muito importante que vocês compartilhem, principalmente vocês aí que gostam do programa, que sabem que alguém assiste, compartilha aí pra pessoa se ligar, né? Enfim, né, pra todo mundo ficar ciente do que vai acontecer. Bem que o Esporte Total poderia ir pra outro dia e deixar o Mais Gris de 1h30 até umas 3h, que tá ótimo, pega o Narutinho, põe ali um One Piece, né, gente, dá pra passar umas 3 ou 4 atração, né, com as cabeças ali dos apresentadores. Mas, enfim, tá, também melhore um pouco, né, gente, esse horário aí do Band Kids, porque é 7h da manhã, né, principalmente, acho que não é nem a questão do horário incomoda, mas eu acho que é mais a questão de ser regional mesmo, né, porque, assim, seu intuito é ter um horário alternativo pro público que não pode ver na madrugada, ver de manhã, pô, por que não escolhe um horário nacional, por que não passa essa porra 10h e pouca da manhã, sabe, enfim, Bande seus... e suas ideias, né, e suas loucuras. Vamos lá. Antes disso, deixa eu pegar uma frasezinha aqui, que faz tempo que eu não pego. Quando um homem não está afim, ele faz isso. Importância. Ele não te dá prioridades. Pode estar com você, mas não é de corpo e alma. Você percebe que ele deixa você como uma segunda opção e, às vezes, nem faz questão de estar com você. O que fazer? Nem tudo é do jeito que queremos. Pessoas vão e... vão... vão... e entram em nossas vidas. Mas a questão é, você está preparado pra lidar com essas emoções? O que fazer? A rejeição é um sentimento que machuca demais. Você precisa ser forte, é o menor sinal que ele não está sendo recíproco. Se retirar, é necessário para o seu bem-estar emocional, mesmo que doar muito no agora, tá? Mesmo que doa muito no agora, não doar, desculpa, gente. Faça isso. Comece hoje a fazer algumas mudanças, a se armar, a se valorizar e não insistir naquilo que rouba a sua energia. Aí é o livro, né? Enfim, valeu. É importante, tá, gente? A gente se amar, se cuidar, se valorizar. Deixa eu curtir aqui, né? É muito importante, tá? Ó pro gatinho, ô Deus. Arroba F. Bom dia, tá, gente? Me segue, me acompanha. Tá aparecendo aí na tela, tá? Arroba F. Bom dia, tem foto aí, né? Vídeo pra você curtir, tá? Dá uma olhada aí nas minhas publicações, tá? E se não for muito incômodo, pode me mandar direct, tá, gente? Que eu vou responder de boa, tá? Deixa eu pegar aqui uma pessoa. O Elias, né? Que sumiu, mas apareceu ontem me perguntando as coisas de chave. Passava com as fitas rodando em tempo real. Como assim? Será que eles não retiravam esses episódios da fita pra poder já colocar no ar editado? Não entendi. Ah, você tá se referindo que eles colocavam no ar? Assim, eu acredito que o episódio eles já deixam pronto, né? Com os devidos cortes. Mas enfim, talvez, né? Na pressa eles não olharam isso. Não olharam essa questão. Enfim, tá? Quem souber aí responder, ele coloca aqui embaixo, tá, gente? Se os episódios de chaves, eles cortavam na exibição, assim, passando na TV, aí eles fazem um corte aqui? Eu acho que não, né? Acho que já vem devidamente cortado, editado. Assim, eles fazem cortes quando tem que entrar um plantão, ou então um intervalo, assim, ou acontece alguma coisa, dá uma pane, um problema, aí eles fazem um corte brusco. Mas acredito que o material que eles exibem, né? Já vem devidamente cortado, editado. Enfim, prontozinho pra ioi. Olha só, pessoal. Até começam os preparativos para o lançamento de Poliana Moça. A emissão iniciou nos últimos dias as gravações das chamadas da nova novela das 8h30. Previsão de estrela está mantida para abril e marcará a retomada da tecnologia desde o início da pandemia da Covid-19, né? Olha só, gente. Acho que eles poderiam até se preparar pra março ao fevereiro logo, né? Porque Poliana Moça já tem uma boa frente de capítulos gravados. Quantos, Fã? Você sabe? Não. Quando eu souber, eu falo aqui pra vocês, né? Mas eu acredito que já deve ter. Eu não sei se eles vão usar os capítulos que já foram gravados antes da pandemia, né? Você acha que eles vão? Eu acho que vão, viu? Porque não saiu na mídia aí. Eu pelo menos não vi, né? Se eles descartaram, por favor, Raí ou quem gosta de Poliana, quem acompanha tudo aí, comenta aqui embaixo, né? Pra mim saber, pra me informar. Mas eu acho que eles vão passar. Enfim, quero saber o que vocês acham aí, o que vocês esperam dessa novela. Enfim, né? Eu espero, né, gente, que seja uma novela menos longa, né? Porque, afinal de contas, 500 e tantos capítulos, né? Enfim, né? A gente já tá saturado já da saturação do SBT. Pessoal, SBT renovou o contrato de Cicinho, arbitrarista do Arena, tá? No vínculo entre as partes e validade de um ano, o antigo acordo se terminava no próximo dia 31. O jogador tem sido elogiado nesta nova carreira de comentarista nas noites de segunda do SBT. Ele é muito bom mesmo, né? Enfim. Alô, alô, é você, SBT? Com os últimos capítulos de quando chama o coração, como falava. Eu amava quando ela falava isso, o Adriano Galisteu na Fazenda. Aí a Raquel decidiu usar a mesma tática de socorrente e esticar a sua principal novela, a Bíblia. Entraram às 21h e vai entregar, né, pra linha de shows, às 22h45. O tempo de um filminho, né? 1h45 de A Bíblia. A Bíblia tá fazendo um maior sucesso aí, né, carinha de anjo. Não tá chegando às 8 pontos, não. A Bíblia tá aí, ó, com a audiência tão boa, gente. Tão boa. Enfim, né? Ai, ai. Vamos lá, pessoal. Olha só. Recoquei voltar com o Geraldo Luiz aos domingos, tá? Seria uma possível volta do domingo. Show? Eu espero que realmente volte sem aquele chororô, né? Porque, pelo amor de Deus, aquele programa era insuportável, né? Nesses últimos tempos aí, né? Ele pegava 4, 3 horas de programa com um quadro só, né? Explorando. Enfim, né? Até no domingo era um chororô. Um chororô. Ele e o Faro. Era uma chatice. No início era legal, depois ficou chato. Enfim. Ai, ai, meu Deus. Vamos lá. Revira a volta no caso de Geraldo, tá, gente? Após a inscrição do domingo show, a atração pode voltar à grade da Record. A atração foi repassada para Sabrina Sato, saiu do ar em março de 2020 com um mês no ar. A pandemia foi usada como justificativa do fim do formato e definitivo, embora outros programas dominicais seguissem na grade, tá? Só que as coisas mudaram. Se já não foi avisado pela direção da Record, geral deverá saber que em breve que seu programa semanal deverá voltar aos domingos. No entanto, é bom ressaltar que nenhum diretor crava uma data certa para o retorno. Uma decisão que, por vários motivos, acaba se perdendo a todos. Tentando a Record com que os diretores estão chateados com o Luiz, tá, gente? O apresentador não está feliz no comando do BG amanhã e não esconde isso de ninguém. Realmente é nítido na cara dele que ele está desconfortável de estar gravando aquilo, né? Enfim. A ideia de afastá-lo e colocá-lo de castigo até o fim do seu contrato está fora de cogitação. Pô, seria um puto desperdício fazer isso com ele, né? Enfim. Se eu fosse... Ah, gente, não vou repetir para vocês, não. Se eu fosse um profissional e uma emissora fizesse isso comigo, eu sou uma pessoa que é assim, eu posso ter muitos defeitos, mas eu sei me valorizar, né? Eu sei me valorizar. Eu sairia daquela emissora e iria para um SBT, iria para uma rede de TV, iria procurar ser feliz em qualquer outra emissora para uma band da vida que me aceitasse, que me desse, né, gente, destaque na programação, né? Enfim. Deixa eu continuar terminando aqui. A multa, tá, gente? A multa pela rescisão beira na casa dos 2 milhões. A emissora sabe que Geraldo pode dar trabalho, caso aceite uma proposta da concorrência. Afinal, ter o comunicador como concorrente da band do SBT pode ser um problema ainda maior. Pois é, né? Aliás, eu não sei por que a Record ainda não voltou com esse programa dele, ou então apostou em um outro formato ali, né? Recentemente eu falei sobre o Galisteu, que pode assumir também o Airshow, reassumir o Airshow nessa faixa aí. Essa faixa de 11 e pouca da manhã, eu acho que realmente já deveria ter voltado com alguma produção própria, né, gente? Porque assim, né, não dá pra sobreviver de crise, de filme velho, ultra mega reprisado que eles passam toda hora, né? Quase todo dia tá passando, o filme do Homem Arena já tá fazendo nojo. Enfim, quero saber o que vocês acham aí. Vocês preferem a volta do Domingo Show, ou então vocês preferem que o Geraldo assuma um outro programa, né, ou então a outra pessoa aí da Record, a Sabrina, que tá disponível aí, né, a própria Galisteu, enfim, ou alguém da concorrência assumindo um programa nessa faixa, faz sua grade aí, vai dessa galerinha que gosta de fazer grade, agora faz as grades de vocês direito, né? Pelo amor de Deus, a gente tá em 2021 indo pra 2022, não tá em 2003. Tem gente aí que faz umas grades que seriam ótimas pra 2003, 2002, né? Hello, como diria a Cru, vê a corda, meu amor, você não tá mais no passado, você tá no presente, entendeu? Tem coisa que ficou no passado. Eu, hein, tem cada grade aqui que é um horror, que eu fico assustado. Enfim. Bem, pessoal, pra diminuir custos, a Globo vende sede e passa a pagar por aluguel, tá, gente? Ih, será que a Globo tá falindo? Tá falindo nada, gente, sabe? A Globo tá mais é que certa, né? Tem que cortar custo mesmo, demitir que não tá fazendo porra de nada. Enfim. A Globo tá certa, a Globo tá errada, não. Se eu fosse a Globo, eu fazia o mesmo até pior. A Globo vendeu seu prédio em São Paulo e passará a pagar por aluguel. A emissora fez um contrato com a Vince Real Study para ocupar o prédio de sua sede por um período de 15 anos. Esta medida tem como objetivo principal reduzir custos, tá, gente? A meta da Globo é manter apenas os estúdios de jornalismo, o estúdio de entretenimento deve ser terceirizado. Então, tá aí, tá, gente? A Globo não tá falindo, não, gente, né? Isso aí é uma brincadeira. Eu acho que a Globo tá aí certa, porque se tá dando, né? Se não tá fechando a conta, tá dando prejuízo, tenta aí terceirizar, enfim. A Globo tá certíssima, né? A gente tá vivendo um momento econômico muito delicado. As pessoas olham tudo o que tá acontecendo, né? Pensam que a gente não tá mais em pandemia e tá tudo de boa. Pensam que as emissoras não estão em crise. Pensam que as empresas não estão em crise. As empresas estão tendo que suar aí, gente, pra fechar no azul, entendeu? Pra não fechar no vermelho. Acordam pra vida, pelo amor de Deus, entendeu? Olhem, enxerguem como o mundo que a gente vive realmente tá. As pessoas estão parecendo que estão no mundo da imaginação da Xuxa. Pensando que tudo já tá se resolvendo. Graças a Deus que tudo já tá se resolvendo. Mas nem tudo tá se resolvendo ainda, entendeu? E essa é uma das questões. A gente ainda vive uma crise econômica, porque a pandemia disfarçou bastante a crise. No início agravou ela e depois ela vem sendo disfarçada aí. Mas ela ainda existe. Ela tá bem forte, principalmente nas emissoras. Afinal de contas, vocês acham que a Globo tá despedindo toda hora, mesmo de gente aí. Por quê? Enfim, né? Pessoal, a recorção é em seu canal dos esportes. Eu aviso, vocês avisam. Enfim, né? Bora ler aqui, né? Eu não duvido não, tá, gente? Mas eu acho que, né, pra ser o canal dos esportes, né, tem que começar, né, a investir bastante, né? Não vai ser dois campeonatos, tá, meu amor? Que vai fazer você ser o canal dos esportes. Se fosse por causa disso, até a RedeTV era, né? Porque jogo, até na RedeTV, até na cultura, por exemplo, ontem eu botei, né? Tá passando um... Vou, ele tá passando coisa na cultura. Enfim, canal dos esportes, qualquer um pode ser, né? Agora precisa investir. A recorção voltará com um programa esportivo nas manhãs de sábado. O canal produzirá uma mesa redonda para o horário das 12h30, que deve ser chamada de bate-bola. Com dois eventos na mão, o Campeonato Carioca e o Campeonato Paulista, a emissora quer dar um passo maior do que a perna internamente, que é seu novo canal dos esportes, tá? Bande que se cuide. A emissora não tem uma tradição esportiva... E teve no passado. Após o suplemento e a existição do pavoroso esporte fantástico estudado por Milena Ciribele, foi o último grande investimento do canal no segmento. É uma cópia muito mal feita, de baixo lançamento de esportes fantástico lá da Globo. A revista eletrônica foi lançada em 2009, em meio à empolgação do anúncio da Olimpíada de 2012, que foi exclusiva do canal. A Record é uma cópia mal feita da Globo. Isso aí eu não vou... não vou entrar em questão, não, tá? Enfim, de um tempo pra cá até a Globo vai se inspirando nas concorrências, né? Enfim, quero saber aí o que vocês acham desse sonho dourado, desse sonho ambicioso da Dona Record TV. E esse é o novo canal dos esportes. Vocês acham que tem como? Eu acho que não, né? Assim, no momento não. No futuro, se eles investirem, tudo, né, gente? As pessoas pensam que, ah, o SBT vai comprar esses pacotes de desenhos no Bom Dia, vai botar lá, no primeiro dia já vai estar dando oito pontos. Sonha, meu amor, sonha! Até parece que televisão não é construção de hábito, né? Televisão é assim, né? Você pega lá, poliando a moça, jogou lá, tá problema resolvido. Seria tão bom se fosse assim, né? Enfim, na vida seria tão bom se fosse assim, a gente pegar uma coisa, joga lá, faz uma coisa e pronto, problema resolvido. Nem parece que tem um nomezinho nesse meio aí que é o tempo. O tempo, o tempo, a construção de hábito, enfim, né? Tem gente aí que precisa entender melhor como é que funciona a televisão, né? Enfim, né? Dá uma estudada, bebê. Pessoal, alô, alô, Boninho. Igor Silva nega a ida para o BBB e diz que o programa da Globo é meio tíocre, tá, gente? Ai, ai, viu? Igor Silva, gente, está contado nas listas de possíveis nomes para o Big Brother Brasil 22, mas parece que ele não gostou nem um pouco das especulações e resolveu falar o que achava sobre o programa cobrado por Boninho na Globo. O autor deu a sua opinião e disse que o reality show era um entretenimento meldíocre e apelidou a produção de Big Brother Brasil. Gente, respeita a minha história, a minha trajetória, meu ódio por entretenimento meldíocre e minha repulsa por dividir banheiro. Parem de acreditar nessa história absurda que eu cogitaria ir para o Big Brother Brasil, escreveu o artista em uma rede social. Daqui a pouco eu vou falar, viu? Se preparem. A opinião do autor gerou revolta, já era de se esperar, né? Também da forma que ele falou, né? Enfim, os internautas relebraram uma publicação de Ícaro, tá, gente? Uma foto nua, tá? Em celebração da vitória de Thelma 6 no BBB 20. Quando foi para ganhar engrejamento, o BBB se viu, né? Afinetou uma resposta, uma matéria sob a sua torcida pela médica, tá, gente? Totalmente perdida na personagem, mana, comentou outro seguidor. O diferentão que não vê BBB declarou uma internauta. Vixe, que arrogante, cospe para cima não, amigo, né? Pode cair depois, né? E na cara, bem caída. Sugeriu uma seguidora. Alguns internautas defenderam o posicionamento do autor. Eu entendo ele. É um enterramento medíocre? É, sim. Mas não dá para viver de Luiz de Calmões dia e noite. Às vezes é preciso um besterol mesmo para relaxar, afirmou. O autor se mostrou surpreso com a repercussão causada pela sua fala. Gente, eu estou muito excitado. Que minha primeira interação em março no Twitter seja na base do ódio. O escoto está transbordando. A parte mais legal é que agora vocês sabem que eu não estou topando passar uma parte da minha vida dividindo o quarto com luz de Nicrotério. Nossa, velho. Cara. Nossa. E, cara, a gente citou o cancelamento de Coral Conká como mais um motivo para não aceitar participar do reality de confinamento. A parte mais agressiva do mundo midiático fala igual a Lumena. Essas palavras assim que ninguém... A maioria não sabe o que é. Enfim, tá? Eu sei. Mas a maioria não sabe o que é. E a misoginia, tá, gente? Combinada com racismo. E a entenda. Olha o que a Carol viveu esse ano. Relembrou. Vamos lá, Icaro. Eu vou te responder aqui. Primeiramente, Icaro. Não cospe no prato que no futuro você pode comer, não. Porque a gente sabe que hoje em dia o Big Brother, tá, gente? É uma porta de entrada muito importante para muita gente. Olha a Juliette aí. Antes da Juliette, olha a Grazi, a Sabrina, o Bambam, né? Enfim, o que não falta são exemplos. A Manu, a Thelminha, a Rafa, o que não falta são exemplos. Entendeu? Inclusive, você falando isso, você tá, de certa forma, olhando e rebaixando seus colegas de profissão. A Grazi surgiu lá dentro. Entendeu? A Juliana Alves surgiu lá dentro. E são atrizes hoje em dia maravilhosas, reconhecidíssimas, mas que surgiram dentro do Big Brother. Outra coisa. Você errou. Eu acho que você não entendeu o ponto que a galera tá caindo em cima de você. A galera tá caindo em cima de você, Icaro, não é porque você não quer ir por Big Brother. Porque, assim, é um direito seu querer ir ou não, é um direito seu assistir ou não. Ponto. É um direito seu. Ninguém contesta. Mas você não pode falar dessa forma. Você errou. Você foi muito arrogante, muito prepotente na sua fala. Você já foi arrogante, prepotente na sua primeira fala. Na sua segunda, então, você, nossa, você foi muito baixo. Luz de microtério. Eu tenho certeza que a produção do programa trata todos os participantes com a maior atenção, maior carinho do mundo. Todo mundo aqui sabe da minha vontade que eu tenho de participar. Vou me inscrever ano que vem. Não sei se eu vou participar. Não sei se eu vou passar. Mas o que vale é a intenção, né? E vai que, né? Se por acaso, gente, eu passar, chegar lá e entrar, quando eu sair, seja amado ou odiado, eu vou ser muito grato. E muito orgulhoso de mim e da minha conquista. Se eu, por acaso, passar em uma fase, em duas ou três, não conseguir entrar, também vou ficar muito orgulhoso. Porque só de você passar, meu filho, da fase de mandar o vídeo, a inscrição e eles te chamarem, já é uma vitória. É um primeiro passo dado. Talvez não seja esse ano. Talvez não seja para ano que vem, não. 2023. Talvez seja outros anos. Quem sabe? Na vida, a gente não pode desistir de primeira. A gente tem que tentar ir tentando, né? E você foi bastante arrogante na sua forma de falar. E você comentou aqui embaixo, né? O cancelamento da Carol. Olha só, meu querido. A Carol saiu com 99,17. Não... Assim, a gente sabe que existe as pessoas que aproveitam toda essa situação para serem racistas. Infelizmente, existe. Mas a gente sabe muito bem que a Carol saiu com essa rejeição toda foi pelas atitudes dela lá dentro. Gente, hoje em dia a Carol é avacionada. Para mim, ela supera até Gil e Juliette. É a personagem mais importante, né? Da história da Big Brother desses últimos tempos. Que Manu, que Rafa, que Thelminha. É a Carol, gente. Ela foi uma verdadeira protagonista ali. Porque ela que moldou toda a situação do Lucas, toda a situação da casa, toda a situação da Juliette, do Gil, da Sarah. A Carol deu, através daquela personagem dela, ela deu história, né? Ela deu combustível para muita gente, né? Ela foi quem deu o empurrão, a guinada para o Big Brother ser esse fenômeno que foi, né? Estava pesado? Estava difícil de acompanhar? Com certeza. Eu acho que foi um dos piores inícios de Big Brother. Na primeira semana, o público já estava se sentindo cansado de tanta bacharia, de tanta... E quando eu falo bacharia, é aquela bacharia que a gente gosta de ver. É bacharia da gente olhar e ficar assim, triste. Porque o ser humano está passando, ou aqueles seres humanos estão passando por aquilo, sabe? E a Carol saiu rejeitada foi por causa das atitudes dela, entendeu? E, meu querido, você tem tanto medo, deve ser porque você deve ser ou igual a ela ou até pior. Porque pelo... Eu sempre tive uma visão sua, Iclo, muito boa. Eu acho que você é um ótimo autor, né? Embora você seja lembrado, né? Por um personagem lá de vinte e tantos anos na Malhação. Você não tem nada relevante na sua carreira após o Rafa da Malhação. De 2003 até 2007, 2008 que você fez. Depois disso você não tem nada, nada relevante, nada relevante no seu currículo. Nada. Ah, aí alguma pessoa pode falar, ah, mas ele fez isso, ele fez aquilo. Sim, mas o grande público após o Rafa reconhece ele de alguma coisa? Não. Na TV Grobinho o povo se lembra que ele fez. Enfim. Então, né? Desculpa, gente. Mas eu acho que ele está cuspindo, igual a moça falou, está cuspindo pra cima. Todo mundo sabe que hoje dia o BBB, gente, ele dá... Por exemplo, as pessoas que entram aí, Carla Dias, Fiuk, enfim... Olha aí, tanto de oportunidade que surge. Talvez se você fosse, seria até bom porque você... Infelizmente você é um puta de um autor, você faz um trabalho muito bem feito, mas infelizmente você... Você, assim como outros grandes autores negros nesse país, são muito desvalorizados. Eu falo isso direto, né? Que eu sempre estou batendo nessa tecla aqui, gente, porque eu sou uma pessoa que eu levanto as bandeiras mesmo, não porque eu quero aparecer, não porque eu quero aparecer como militante aqui, entendeu? Que eu não preciso disso. Eu levanto as bandeiras aqui, né? Defendo os LGBTs, defendo as pessoas negras porque eu quero, porque eu me sinto mal vendo essas coisas e eu não concordo com essas atitudes vindas de terceiras pessoas. Então, quando eu venho aqui levantar essas questões, não é que eu estou querendo... E eu estou falando tudo isso aqui, tá, gente? Eu não estou querendo humilhar o Ícaro, não. Porque a qualquer tempo que eu fico bebê, isso aqui pode vazar, ele pode ver, pode vir no Twitter falar um monte de mim. Ícaro, eu não te odeio, eu não desejo o seu mal nem nada, entendeu? Eu só estou apenas questionando, assim como várias pessoas estão questionando, essa sua fala que, na minha opinião, foi bem desnecessária. É como eu falei lá no início. Tudo bem você não querer participar, tudo bem você negar o Covid, mas você quis humilhar, você quis rebaixar, você quis, como eu posso falar, quis colocar realmente no chão, como se as pessoas que participam não fossem artistas, os artistas que participam não são ninguém. Pode ser a brogueira mais desconhecida do mundo, meu amor. Essa pessoa merece respeito. E é muito corajosa, porque para você topar, meu filho, ficar 4, 5 meses lá, né, como você fala, né, com luz de microtério na cara, realmente a pessoa tem que ser muito corajosa. Então, Ícaro, não precisa você entrar, não. Não precisa. E se você, a qualquer tempo, entrar com essa sua arrogânciazinha, você bate os 99,17 da cara, ó, assim, ó. Né? Assim. Quem tira, claro que tem as pessoas que são racistas, que se aproveitam da situação, mas quem tira realmente a pessoa, o que faz a pessoa ser cancelada aqui fora, é a própria pessoa. Olha a Daiane aí, entrou super bem no reality, né, na Fazenda 13, teve péssimas decisões no jogo, aí, quem foi que tirou a Daiane? Foi ela mesma. Se um dia eu for para o reality fazer uma merda e o público me tirar, quem foi o grande responsável por isso? Eu mesmo? Talvez eu não quis jogar, talvez eu quis me esconder, talvez eu até quis jogar, mas joguei de uma forma errada, fui preconceituoso, fui machista, fui homofóbico, foi isso, foi aquilo, e o público não está mais aceitando isso. O Big Brother, ele mostra como está a nossa sociedade. Entendeu? Nossa sociedade não está aceitando mais isso. Claro que o Big Brother tem suas injustiças, tem seus lados bons, seus lados ruins. Não estou falando isso aqui, quem escuta pode pensar, nossa, eu acho o Big Brother uma maravilha. Não, eu quero entrar, mas eu reconheço que o programa tem muitos problemas. Eu imagino que quem está lá, quem topa entrar lá e entra, passa por um desgaste emocional muito, muito grande. Mas, enfim, quero saber o que vocês acham aí, vocês vão continuar vendo, né, eu comentando esse assunto, porque o João Vicente de Castro, que eu acho que vocês talvez não conheçam, mas ele é ex, ele é ex de quem, meu pai? Acho que da Crião Pires, enfim, ele é um autor do Porta do Fundos, fez lá o protagonista de Espelho da Vida, enfim, ele respondeu. E, gente, mas ele colocou um lacre, mas tão lacrado na cara do Ícaro, que eu não poderia deixar, eu vou tentar, né, esse vídeo já tem uns 10 minutos, 11 minutos eu falando, vou tentar ser bem rapidinho, uns 2, 3 minutos, mas vocês vão ver que ele lacrou, ele botou o Ícaro no lugar dele bem feito. Quem fala o que quer, escuta o que tem que escutar, né? Vamos lá, gente, olha só, João Vicente de Castro rebate Ícaro Silva após crítica ao BBB. Gostar é facultativo, respeitar é obrigatório. Deixa eu pegar a foto aqui, né, gente? Enfim, vamos lá. Após ler o comentário grosseiro de Ícaro sobre o Big Brother, João Vicente pede respeito aos ex-participantes do reality, tá? Desde a noite da última segunda-feira, dia 20, o nome de Ícaro Silva, tá, gente? Acho que é de 34 anos, né? E está entre os assuntos mais comentados do Twitter. Porém o motivo não é lá muito bom. Eu acho que isso aí tudo vai ser prejudicial pra ele. Anotem o que eu tô falando, tá, gente? Todo mundo aqui sabe que o fã é meio vidente, né? Eu falo as coisas, depois as coisas tá aí. Enfim, tá? Após as especulações de que o autor seria um dos nomes confirmados para a próxima edição, ele decidiu usar sua rede social para expor sua opinião sobre o reality. Acabou sendo rude. Rude, não. Ele foi arrogante, prepotente, né? Tá se achando o Newton Gonçalves da vida, né? Um autor, assim, de suma aí pra mega importância, sabe? Tipo a Fernanda Montenegro. Não, tem que falar um autor que seja homem, né? Que ele é homem. Deixa eu ver aqui. O próprio Newton Gonçalves mesmo, né? Tô te desmerecendo, não. Tá aí, Ícaro. E nem o Newton Gonçalves, né? Que eu tenho muito respeito pela trajetória de ambos. Mas ele tá, né, gente? Se achando, né? Um autor de... É tipo, sei lá. É tipo um autor, assim, que não pode. Ah, não. Esse aqui, né? Não precisa, não. Eu não preciso, meu amor. Eu sou conhecido no Brasil todo. Por um personagem só. De uma novela de não sei quantos anos atrás. Enfim. Ao ver o comentário, tá, gente? Grosseiro do músico. João Vicente de Castro, de 38 anos, decidiu rebater a fala. No Instagram, ele comentou uma postagem e pediu respeito aos ex-participantes do Big Brother. Não entendi. Não devemos respeitar a história e a trajetória dos colegas que participaram do BBB. Seriam os ex-BBBs pessoas moralmente menores do que nós. Velho. Pisou. Lacres. Vou dizer aqui no BBB da Anitta. Se prepara, pois vem lacre vindo aí, meu amor. De foguete. Amei, João. Perfeito. Devemos respeitar mais uns que os outros. Começou questionando. Em um país com a cultura absolutamente sucateada e com o desemprego gigante, todos que estão aproveitando as oportunidades. E o Big Brother é uma oportunidade, tanto para famoso, tanto para anônimo, gente. Não desmerece, não, viu? Ai, ai. Ter o meu máximo respeito. Aliás, até onde eu tinha entendido, gostar é facultativo, respeitar o obrigatório. Então, resumindo para você, meu querido. Ninguém contesta se você quer entrar, se você não quer, se você gosta, se você não gosta. É problema todo seu, você que se resolva. Mas a forma que você falou, né? Você quis humilhar, né? Enfim, eu queria até que você entrasse para você sair com mais de 99,17 da Karol Conká, né? A Karol Conká era arrogante? Era. Mas a mamacita, pelo menos, era carismática e engraçada. Você, Igor, pelo jeito, né? Nem isso aí tem. Enfim, olha o comentário dele aqui, tá, gente? Baixar também. Quero saber o que vocês acham, né, gente? Da opinião, né? O lacre aí do João Vicente. Vocês concordam? Vocês discordam? Vocês acham que o Igor está certo? Vocês acham que o João Vicente está certo? Acham que os dois estão certos? Enfim, né? Comentem aí. Eu, gente, não tenho nada contra o Ícaro Silva. Nada, nada. Desejo que muitas portas... Eu vou reforçar isso aqui. Eu acho ele muito talentoso, né? Muito talentoso mesmo. É um dos autores negros mais talentosos que a gente tem. Ele é talentoso mesmo. Mas não é de hoje que as pessoas falam que ele é bem arrogante, né? Enfim, se ele estivesse no reality comigo... Ah, meu amor. Ah, meu amor. Ah, gente. Estava até conversando com o Caio Augusto ontem, né? Que se um dia eu entrar no Big World da Vida ou em qualquer outro reality, vai ser um Deus dos acuda. Porque, enfim, né? Foda um bom dia, meu amor. Dispensa apresentações, né? Quem me conhece o mínimo sabe, né? Que se eu entrar, vai ser babado. Queria tudo que eu entrasse junto com ele. Imagina a nova Carol Conká. E a nova Juliette. Ai, ai, viu? Que, gente, se eu entrasse, eu não ia querer ser a Juliette. Eu ia querer ser ninguém. Eu ia ser eu mesmo. O povo fica falando... Ah, se eu for entrar, o Fav vai ser a nova Juliette. Eu entendo o contexto que a galera tá falando. Que o povo vai super me amar, etc e tal. Vai depender também das minhas ações lá dentro, né? Porque eu me imagino super brigador, né? Se eu tivesse lá e ele falasse isso. Ou qualquer outra besteira. Eu sou uma pessoa que eu sou assim. Se eu tiver numa conversa e a pessoa falar uma merda. Na hora. Na hora eu vou lá e solto um lacre. Que eu sou daqueles mesmo. Na hora eu me deboche e venho. Enfim. Para tudo. Para tudo, gente. Até a Fraislane criticou ele. Peraí. Cadê? Eu não vou enrolar mais não, tá, gente? Só vou ler o que ela falou e comentar rapidinho. Arrogante. Prepotente. Desrespeitoso. Até gostava do ser papel. Mas agora eu acho uma bosta. Brincarão, artista. Os comentários de Frais que estão... Peraí. Que está com o casamento marcado. Foram feitos na publicação do perfil de Rainha Matos, tá? No Estragã. Não pense em participar, ok. Até aí, tudo bem. Mas o rapaz se acha tão superior ao programa. A ponto de desmerecê-lo desse jeito. Chamar de bosta. Será que gosta quando alguém acha e chama o trabalho dele de bosta? E indagou. Vai defender o BBB com unhas e dentes. Frai, bate aqui, mulher. Tu foi injustiçada na tua edição. Bate aqui. Ô, gente. Olha. Ai. É tão bom quando a gente vê pessoas com personalidade. Pessoas com personalidade forte, como é o meu caso. Né? Porque se eu tivesse... Né, gente? Voz alta. Eu tenho, né? Um pouquinho aqui. Mas ainda é bem... É como eu falo, né, gente? Tem gente que me acha famoso, mas eu ainda sou uma ilha. Desde o tamanhozinho, né? Enfim. Mas se eu tivesse voz... Se prepara, meu amor. Porque vem lá e que vem vindo de foguete. Ai, ai. Vocês acham mesmo que eu não ia... Eu ia lacrar, meu amor. Esse programa é líder de audiência. E sustento de tantas famílias. Segue crescendo e sendo o maior do país há tempos. Além de mudar a vida de quem passa por lá de forma tão honesta quando... O seu trabalho, tá? Suponho. Desce aí, papi. Ter respeito pela galera. Tu é artista. Sabe o quanto o meio do entretenimento. O arte e mídia tem altos e baixos. Humildade e pé no chão. Fazer bem pra todo mundo. Big bosta. Teutoba, rapaz. Finalizou. Eita, porra. Fresnone. Fresnone. Mulher. Tu pisou, mulher. Tu pisou. Ai, fã. Pisou, gente. Ela pisou. Pisou. Rapaz. Ai, que delícia, gente. Pronto. Peguei uma foto aqui. Ele não quer participar, gente. Porque ele sabe. Ele conhece a peça que ele é. Ou aí, ó. Um que poderia passar umas 99,10. Eu já quero. Já quero. Boninho. Globo. Dá seus pulos, rapaz. Coloca ele lá dentro. Que o restante fica com a gente. Já ia entrar super amado, né, gente? Super acaramado. O Ícaro Silva. E aí? Vocês concordam com a Frai? Bem, pessoal. Já tava terminando aqui, tá, gente? A gravação do GF. E como assim, fã? Terminando sendo que ainda tem bastante GF aí. É porque, assim, gente. A ordem que vocês veem o GF não necessariamente é a ordem que eu gravei. E não é, né? Enfim, às vezes eu tento gravar umas coisinhas casadinhas. Quando eu quero colocar aí... Tipo, eu tô gravando uma coisa aqui. Aí eu já puxo uma outra opinião. Eu já puxo uma outra opinião. Aí é gravado na ordem que vocês veem. Mas nem sempre as coisas aqui são gravadas da forma que aparecem. Mas primeiro eu pego lá aí no site. Depois eu pego aqui no Twitter. Enfim. Eu já tava quase finalizando aqui. Quando eu vi, gente, que o Tiago lá e foi o ex-apresentador do Big Brother, respondeu o Ícaro também. Gente, não me abasta. Fã do Bom Dia. João Vicente de Castro. Freisland. E agora Titi. Enfim, bora ver o que o Titi colocou. Ó. Meu sossego foi ter roubido por um Twitter do autor Ícaro. Oi, Ícaro. Sou ex-aprestador do BBB. Não vou tentar mudar a sua opinião. Você tem o total direito de achar qualquer produto meu diuk. Assim como eu, por exemplo. Posso dizer o que eu penso de você. Você é um excelente autor. Contudo, sua opinião sobre Reads não é uma crítica construtiva. E sim apenas uma agressão gratuita a quem nunca te fez mal. Aliás, não só te fizemos mal, como provavelmente pagamos o salário nessa última aí, né? Porra. Achar o que você faz é superior, não é baseado em fatos. É arrogância mesmo. Nenhuma métrica capaz de dar embasamento ao que você escreveu. Nem audiência, faturamento, repercussão, relevância, etc. Só seu gosto pessoal está do seu lado nesta. Mas ela deixa de ser pessoal quando você o escreve na rede social. Mesmo apagando depois, eu também pretendo apagar esse post aqui. Respeita a nossa história, nossas equipes e o entretenimento que a gente proporciona. Se você realmente acredita que o que você escreveu... Você deveria ser adulto e nunca mais aceitar trabalho de nenhuma empresa que promova o entretenimento que você acha ruim. Que tal? Qual é o seu plano para 2022? Alguma novela? Talvez seja a hora de repensar, não se misturar com produtos inferiores a você. Vai firme e feliz. Gente, o Titi jantou. Nossa, esse menino deve... Esse menino vai... Mas outras pessoas devem vir jantar ele, viu? Mas enfim, né? Quem fala o que quer hoje em dia na internet, escuta o que bem quer, né? Afinal de contas, né, gente? O Big Brother é um programa meio díocre, como ele citou, né? Aí o Thiago Life, Fraislane, um monte de gente foi lá e respondeu. Bem feito. Agora, bora se você segue, gente. O Ícaro foi muito burro. Como é que ele critica o programa da emissora que ele trabalha? Enfim. Inteligente que chama, né? Enfim. Perdeu, gente. Uma grande oportunidade. Eu sempre falo isso daqui. As pessoas, às vezes, recusam convites pro Big Brother. Eu acho que a pessoa tá no total direito dela. Se ela não quer participar. Mas, às vezes, eu acho, dependendo do caso da pessoa, uma certa burrice aí, né? Além de você recusar, você humilhar as pessoas que já participaram, né? Enfim, né? Vocês viram tudo o que eu falei aí, né? Ah, não vou participar eu de um programa que tem luz de necrotério. Enfim, pelo amor de Deus, gente. Cada coisa... Thiago Life é até fora do BBB, lacrando, como sempre. Ele foi lá e botou no lugar dele. A parte que eu mais gostei, gente, nesse texto todo, foi essa parte aqui. Não, tem duas partes que eu gostei. Que o Titi foi bem direto. Ó, ele falou, né? Aliás, não só te fizemos nenhum mal, como provavelmente pagamos o seu salário. E a outra parte que o Thiago foi certeiro, né? Que ele falou, se você não gosta do Big Brother, você tá fazendo o que na Globo, meu amor, né? Então, você tá fazendo também o que numa recall da vida de qualquer outra emissora que tem um produto que você acha meio díocre? Você já sabe o que você vai fazer no seu 2022? Thiago Life é perfeito. Enfim, nossa, velho. Não tinha necessidade, né, gente, dele tá passando por essa vergonha toda. Era melhor ter ficado quieto. Enfim, agora a internet toda tá caindo em cima dele porque ele acha o Big Brother, meu tio. Enfim, é isso. Vamos lá, deixa eu divulgar aqui o meu grupo no WhatsApp, tá, gente? Se vocês quiserem entrar, tá? É muito simples. Vocês viram que agora há pouco eu divulguei o meu Instagram, né? ArrobaFBondi. Então, vocês vão me seguir lá, vão me pedir pra entrar no grupo, tá, gente? Vão me solicitar, né? Eu vou aceitar, né? Porque geralmente quando a pessoa é nova, cai em solicitações, tem que aceitar lá, né? Eu vou ver sua mensagem, vou te responder, vou te perguntar algumas coisinhas, tá? Você vai me responder. E se tu tiver ok, você entra. Se você quer entrar no grupo do fã, providencie uma foto de perfil. Então, publica uma foto no feed. Ou então, já tira uma foto, entendeu? Já fica já com ela guardadinha aí porque eu vou pedir, tá? Ah, fã, mas tem foto do Goku, tem foto da minha mãe, do meu pai, do periquito, do papagaio. Eu não tô adicionando o Goku, não tô adicionando sua mãe, nem seu pai, nem periquito, nem papagaio. Outra coisa, não adiciona amiga e nem amigo de ninguém, tá? O grupo é pra inscritos do meu canal. Não vem com essa de, ah, fã, adiciona aqui minha amiga porque minha amiga quer entrar. Problema dela, ela não vai entrar. Aqui é grupo de, tá vendo, ó? Não sei se você já viu, meu amor. Quando você vir aqui, você dá uma olhadinha, ó. Grupo do fã inscritos. Ah, fã, mas ela pode se inscrever no seu canal, ele pode se inscrever. Sim, vocês acham que eu sou besta? Aí a pessoa vai se inscrever só pra querer entrar, né? Enfim, sou besta não, não nasci ontem não, tá, gente? Que é grupo de inscritos, inscritos. Entendeu? Enfim. Gente, eu fico impressionado como a Melody não para. Depois de dar um hit pra Ariana, né, gente? Com o assalto perigo, sem defesa, foi golpeada, enfim. Aí esse Melody, gente, vai mostrar como é caridosa, acessível e desta vez, né? A lenda vai dar um hit pra Anitta com Fake Love, né, gente? Que ela pegou lá, Fake Love. Fake Love, né? Que é a música da Anitta que ela lançou, que é muito boa. A galera aqui na internet fica desmerecendo, mas eu acho a música uma deles simples. Eu estava até ouvindo hoje, recalibrando tudo lá na sala, enfim. Eu acho uma música muito gostosa, né? Enfim. Ai, ai. Mas a versão da Melody eu acho que supera a versão original, né? Como é mesmo, né? É... Não, peraí. Se eu fiz um Fake Love pra tu, Fake Love, Fake Love, Fake... Eu esqueci, pô, me deu um branco agora. Mas, gente, quando vocês ouvirem, vocês vão amar, porque gruda na cabeça. A Melody tá indo numa fase que eu tô gostando pra caramba que ela tá pegando essas músicas, né? Dos famosos. Como a Melody não tem limite. E ela tá trabalhando. Inclusive, eu acho que ela faz uma versão que fica melhor que a versão original. Dependendo da música aí, né? Enfim, eu quero saber o que vocês acham aí, né? Desse dom da Melody. Uma pena, né, gente? Que a Melody, assim, eu gosto dela fazer isso. Mas eu reconheço que isso aí não vai fazer... É... Assim, ela vai bombar no TikTok, etc e tal. Vai virar viral. É bom pra ela, porque gera mais buzz, mais reconhecimento. Mas, analisando a carreira dela em si, isso não vai fazer bem. Sabe? Tipo, se é pra fazer uma brincadeira, pra zoar, tá tudo bem. Mas o problema é que ela se ilude e ela lança isso e ela crê. Vocês viram aí, né? Que... Eu não sei nem se eu trouxe aqui. Acho que não trouxe, né? Que ela falou que ficou super chateada. Que o Prêmio Multishow não colocou assalto perigoso no meio da previação. Enfim, gente. A Melody é icônica, né? Desde criança, com seus falsetes. Não vou nem fazer aqui, porque se eu fazer, eu passo uma semana sem voz. Aquilo ali vai roubar a minha voz toda. Mas assim, gente, né? É um negócio realmente de você se impressionar como ela acredita realmente que uma paródia vai fazer com que o Prêmio Multishow dê uma categoria pra ela. Mas enfim, né, gente? Olha, a Melody é icônica. Daqui uns aninhos aí, ela já tá na fazenda. Enfim. Mas me digam aí, o que vocês acham de fake amor? Se vocês já ouviram aí na internet, tá rodando aí, né? Feito água. Se vocês gostaram, comenta aí. Não é um piseiro gostoso? Enfim, é um piseiro. Ah, tá que se parece. Cadê? Roberto, bom dia, tá, gente? É o meu TikTok. Por favor, não fiquem me cobrando, enchendo o saco, que eu não tô podendo tá gravando o TikTok, entendeu, gente? Tô impossibilitado. Se o GF já tá saindo atrasado, imagina gravar o TikTok. Eu vou gravar quando me sobrar tempo. Quando eu tiver tempo. Entendeu? A galera... Ah, mas você tem... Quando tiver tempo, que minha casa está de reforma, e eu não vou tá gravando, né, TikTok com chroma aqui no meio do mato, porque vai ficar horrível. Nunca testei, mas se eu testar aqui, eu sei que vai ficar horrível. Então, não vou tá gravando TikTok durante esses tempos, mas tem esses dois vídeos aí. Quando der, se der, nessa semana, ou semana que vem, ou 2022, enfim. Quando tiver como, né, quando tiver uma possibilidade de eu gravar, eu estarei gravando. Eu espero que vocês curtem, né, comentem, né, enfim, interagem. Porque, às vezes, a galera também, como eu falei lá, né, não valoriza. Vê a gente se matando, né, igual eu faço lá com o GF, sexta-feira, que eu gravo dois vídeos, né, e a galera lá, né, não curte, não comenta, enfim, né, não dá o apoio, né, não custa nada. Não custa nada. Eu sou uma pessoa mesmo, por exemplo, hoje eu assisti o vídeo do Almanac Latino, ele falando sobre as novelas lá de 2022. Eu cheguei no vídeo do cara, primeira coisa que eu fiz, eu já deixei logo o like, pô. Porque eu já sei que aquilo ali ajuda ele, entendeu? Ah, pô, mas seu canal não é monetizado. Foda-se que não é. Não é monetizado porque eu não quero monetizar. Não é porque eu não faço isso aqui por dinheiro. As pessoas querem e acham que tudo que você faz na vida tem que ser movido pelo dinheiro. Não, eu faço isso aqui porque eu gosto. Não é por causa de dinheiro, não. Porque eu gosto de me comunicar, eu gosto de expor minha opinião, eu gosto de falar. Enfim, por isso que eu tenho um canal no YouTube, né? Eu não faço. Algumas pessoas que eu conheço fazem por dinheiro, ou fazem pensando no dinheiro, o que eu acho uma grande burrada. Não é errado, mas é uma grande burrada. Porque, afinal de contas, você tem que fazer porque você gosta, né? Não por causa de dinheiro. Porque se for pensando em dinheiro, meu amor, você vai demorar um tempo pra ver. E olha lá se você vai ver, né? Enfim, tem tanta gente preguiçosa aí que só quer subir nas costas dos outros, pedindo divulgação. Disse daquilo. Inclusive, teve até um que pediu aqui nos comentários do vídeo. Acho que viu o meu vídeo falando que eu não gosto que fiquem me pedindo pra divulgar. Principalmente quando são pessoas que parecem do nada. Ou então pessoas que somem do nada e depois aparecem pedindo favor. Que eu odeio isso, entendeu? Aí já veio pedir. Não vou fazer, meu amor, né? Você quer que o seu canal cresça? Começa a produzir vídeo, entendeu? Começa a trabalhar, viu? Porque nada cai do céu, meu amor. O emprego não cai do céu, entendeu? Oportunidade não cai do céu, entendeu? Namoro não cai do céu. E também, né? Mil inscritos e uma monetização também não cai. Então procure sair do comodismo. Deixar essa preguiça de lado. E vá procurar fazer o seu, entendeu? É o melhor conselho que eu te dou. Levanta dessa cadeira, dessa cama, desse sofá, entendeu? E vá gravar vídeo no TikTok. Vá produzir conteúdo nas redes sociais. Que... A não ser que você seja amiga da Anitta. Ou amigo da Anitta, né? Ou de algum famoso pra ele estar lá te marcando e você estar ganhando, né? Seguidor. Mas se você não for amigo de ninguém, né? Assim como eu, né? Queria muito ser amigo de Anitta. Mas infelizmente não sou, né? O que acontece? Procure fazer seu trabalho, né? E seja você. Não queira copiar ninguém que cópia não cresce, viu meus amores? Hashtag fica a dica. Injustiçada, pessoal. Nove anos. Nove anos. Nossa música não é de 2013? É de 2013. Então tem oito anos. Oito anos. Ariana Grande juntava a Mica. E lançava seu single População, tá gente? A música de vídeo opiniões no fandom. Você ama ou odeia ou ama a população? Não conhecia. Até pouco tempo atrás, né? Uns dois meses por aí eu comecei a ouvir. E me apaixonei. Uma música super gostosinha. Eu não sabia, vi ontem, né? Com outra publicação. Que é uma música, que é uma sample de popular. Uma música do Weekend, né? Que é o filme, um dos filmes que a Ariana vai fazer, né? Ano que vem, né? Que vai ser de bruxas. Enfim, vocês viram o que eu falei aqui, né? Ai, ai. Então, essa música, gente, é uma sample. Eu falo que é uma sample. A sample é quando um artista pega uma música. Por exemplo, vamos dizer que eu sou um cantor. Aí, a Ariana lançou, por exemplo, Just Like Magic. Aí, eu gostei da música, gostei do toque. Aí, eu vou lá, pego o toque, pego algum pedacinho de Just Like Magic e jogo na minha música. Por exemplo, eu tô cantando aqui. O céu é tão lindo. É como mágica. É como mágica. Eu pego o instrumental em um pedacinho da música e encaixo em outra. Isso que é uma sample, pra quem não sabe, tá? Enfim, é você pegar o instrumental em um pedaço da música e recolocar, realocar em outra. Entendeu? Você pega um pedaço de uma coisa que já existe e coloca em uma coisa nova. Isso que é uma sample. Pra quem não sabe, eu tenho que explicar. E a maioria de vocês aí são meio desligados nesse assunto. Enfim, quero saber o que vocês acham de popular som. Talvez muitos aqui nem sabiam que essa música existe. O creepy é uma delícia. É um dos creeps mais divertidos de Ariana. Eu amo quando a Ariana usa esse negócio de mágica no creepy. Enfim, né? É muito divertido esse creepy. Eu não sei por que a fandom, os Arinators, não gostam muito dessa música. É uma música muito boa, é muito dançante, muito pra cima. Enfim, acho que é uma das melhores. E essa música é single oficial, porque tem creepy, ela trabalhou e tudo. Mas é uma música esquecida, né? Enfim. Ai, ai. Se eu fosse ela, eu teria lançado, viu, gente? Teria lançado, eu tô nem aí, né? Eu gosto da música. Eu acho que super combina com a vibe do primeiro álbum dela, né? O All's Truly. Enfim, eu teria lançado. Teria lançado também como single. Enfim. Agora eu acho que a Ariana errou, né? Em não ter trabalhado do primeiro álbum dela. Porque a gente sabe que a Ariana é a rainha dos desperdícios. Tanto de música ali que ela não trabalha. Que ela lança, mas não trabalha. Não lança MV, não lança creepy, não lança performance, não lança porra de nada. Eu acho que o maior desperdício do All's Truly, que é o primeiro álbum dela, né? É Tattoo Hard, né? Que na tradução seria Tatuagem do Coração. É uma música tão linda, gente, que ela canta Tatuha. Eu quero que vocês pesquisem aí depois, né? Quem não souber encontrar e etc e tal, pode me pedir no estragão, no zap, pra quem tiver, que eu mando. É uma música linda. Eu acho que super seria um hit, assim, que ela tivesse trabalhado. Enfim, os fãs amam. Enfim, eu teria, eu acho que o maior desperdício do All's Truly é Tattoo Hard, como não single. Porque eu acho que todas as músicas ali, Baby Eye, The Way, tem outra também que eu esqueci. Essa mesmo, Popular Song. Todas são ótimas e todas casam com a vibe do primeiro álbum dela. E todas foram ótimos singles, né? Do primeiro álbum. Mas essa aí ficou de fora, né? Mas enfim, vocês amam ou odeiam Popular Song? Onde Popular Song? Então é isso aí, pessoal. Beijos, fui, fica com Deus e amanhã eu tô de volta com mais notícias pra vocês. É nóis.